Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Já vamos olhar novamente pro Campeonato Brasileiro, né? Já vamos olhar pro confronto contra o Bahia, o Atlético por enquanto. Enfrentou a América Mineiro, venceu. Enfrentou o Juventude, venceu. Ah, mas só vai pegar time fácil, time que veio da Série B? Pegou o Grêmio na Arena do Grêmio, venceu. Pegou o Atlético, o Aniense, Invicto, a não ser quanto tempo, não tomava gol, não perdia fora de casa, venceu. E agora tem o Bahia, um time que vem aumentando cada vez mais essa rivalidade com o Atlético. Nas últimas temporadas, a torcida do Bahia realmente tem um ranço especial com o Atlético e também com o Atlético, principalmente depois da Copa Sul-Americana de 2018, onde o VAR acertadamente agiu e o Atlético acabou se classificando e acabou sendo consagrado com o seu primeiro título internacional. Um título que entrou para a história, um título que o Bahia ainda não tem. E os times voltam a se encontrar no Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser em Pituassu, estádio que, se eu não me engano, fica em Salvador, mas qualquer coisa fica ali no entorno de Salvador. O jogo não vai ser na Fontenova. Lembrando que o último jogo que o Atlético enfrentou o Bahia na Bahia, em Salvador, foi um jogo na Fontenova. 1x0, Bahia, gol do atacante Thiago. Um empate teria colocado o Atlético na Libertadores. Então, a gente vai com mais sede ainda, porque agora, nesse Campeonato Brasileiro, a meta é não vamos deixar pontos para trás, principalmente contra times piores que o Atlético. E acredito, sim, que o time do Bahia é um time pior que o Atlético. Mas, nem tudo são flores. A liderança é muito boa. O momento do ataque, que é o ataque que menos precisa de finalizações para marcar um gol no Campeonato Brasileiro. O momento da defesa, que é a defesa que mais precisa de finalizações para sofrer um gol no Campeonato Brasileiro. Mas a gente não vai ter o Matheus Babi. Matheus Babi, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Inclusive, Babi, cartãozinho bobo que tu tomou, meu filho. Cartãozinho bobo deu um soco ali no braço do Natan Silva enquanto estava sendo puxado. Então, o Renato Kaiser vai assumir essa vaga. Muitos podem olhar e falar, nossa, que alívio. Perdi o Babi, mas tem o Renato Kaiser, um atacante que era titular na temporada passada, um atacante que é bem conceituado, desperta interesse de futebol europeu, desperta interesse de Corinthians. Então, maneiro, você perde um cara que vem muito bem, que é o Matheus Babi, né? Participou de gols em todas as rodadas, por enquanto, no Campeonato Brasileiro, mas está de boa você ter o Renato Kaiser. Mas acho que o sentimento da maioria do torcedor atleticano não é desse alívio. É de uma preocupação muito pela fase de Renato Kaiser. O Renato Kaiser que já terminou a temporada passada num jejum considerável, mas ainda era uma peça muito exaltada, porque o elenco do Atlético tinha menos nomes nesse sistema ofensivo. Então, naturalmente, não existia um ponto de comparação. E eu acho que hoje o ponto de comparação deixa o Kaiser ainda mais no chinelo. Então, fez gols importantes na temporada. Não vamos negar que não fez gols importantes na temporada. Na Copa Sul-Americana garantiu contra o Melgar, um jogo que tinha uma importância muito grande para a classificação do Atlético. Garantiu contra o Metropolitano também. Fez gol contra o Havaí na Copa do Brasil, um a um que foi importante. Criou algumas situações bem interessantes nesse jogo. Acho que foi o melhor jogo do Kaiser na temporada. Mas agora ele tem a missão de assumir o ataque do Atlético. Não deixar a peteca cair, já que vem um ataque com bons números, com um repertório bem interessante. Jogo aéreo, jogo por baixo. E a gente vai tentar convencer você, torcedor, que está preocupado com a utilização do Renato Kaiser, que existem três pontos para a gente acreditar sim, a gente ter quase certeza que o Kaiser vai entrar contra o Bahia e vai dar uma resposta positiva. E essa má fase vai passar. Ele vai fazer gol comemorando, como a gente sabe, que é o ataque que a gente gosta de fazer, porque o jogo contra o Bahia não vai ser fácil. E a gente vai entender todo esse contexto da utilização e do aproveitamento do Renato Kaiser. Então, ponto de número três, que é muito importante, é esse real incômodo que o Renato Kaiser está com a fase dele. A gente tem até o mérito de conhecer amigos do Renato Kaiser, a galera aqui do canal, quem acompanha o chat, sabe que a gente está falando do grande Jorge Henrique. E fica nítido como o Kaiser está incomodado, como o Kaiser não está feliz de não estar fazendo gols, de não estar vivendo aquele momento que ele viveu logo depois que chegou no Atlético. Então, é algo assim que eu acho que vai fazer bem até para o próprio jogador essa recuperação, porque é um cara que começa a temporada sendo sondado por futebol português, clubes importantes do futebol português, recebe sondagem do futebol ucraniano, aí está num momento muito bom e tal, confortável, mas as coisas começam a não acontecer. E uma fase no futebol acontece, não tem jeito, não é algo especial do Renato Kaiser, a gente pode ficar tranquilo. realmente vem falhando em várias situações de frente para o gol, mas também em questão de posicionamento, precisa melhorar. Mas eu acho que, no final das contas, o Kaiser é um cara muito pilhado. Isso pode ser bom, eu acho que em alguns momentos realmente é muito bom, mas também pode ser um ponto negativo quando a fase não é tão boa. É aquele cara que vai atrás, luta, bababá, bebê, 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 a gente vai falar sobre essa questão da raça do Kaiser mais à frente, mas também quando as coisas não começam a acontecer da maneira que se espera, cai um pouquinho a peteca, ele começa a ficar um pouquinho mais preocupado com esse tipo de situação. Então, o que é usado para o lado bom, que é essa energia excessiva, que esse jogador extremamente pilhado em vários momentos pode virar uma pressão excessiva, pode virar algo que atrapalhe o desempenho do Kaiser. Então, acho que essa vontade de dar a volta por cima é um ponto muito legal, mas é aquela velha história que a gente já falou. O Atlético nessa temporada precisa ser frio e calculista, o Atlético precisa ser inteligente, o Atlético precisa saber enfrentar bem os percalços que a temporada vai trazer. E não vai ser só o Kaiser que vai estar em uma fase, muita gente já fala do Carlos Eduardo, alguns jogadores em algum momento vão estar entregando um pouquinho menos, outros vão estar entregando um pouquinho mais, então é fechar o ouvido em relação às críticas, trabalhar, como o nosso Antônio Oliveira gosta de falar, 15 minutos de frustração depois de uma partida ruim, 15 minutos de comemoração depois de uma partida boa, trabalho, pé no chão, humildade. Então, o ponto de número 3 é esse, e o ponto de número 2 é um ponto que tem muito a ver com o time do Bahia, e eu acho que pode ser algo legal. Conte e Juninho, a zaga titular do Bahia, a Germain Conte, que vem jogando muito bem, inclusive, são jogadores com maior eficiência nas disputas de bola no Brasileirão. É um ponto interessante, é um ponto pra gente ficar preocupado. Porra, os caras têm o melhor desempenho em disputas. Então, toda vez que o Conte sai pra desarmar, que o Juninho sai pra desarmar, eles têm um aproveitamento de 82%. É um aproveitamento muito alto. Como o Kaiser pode usufruir disso? Eu acho que tem dois pontos. O Kaiser é aquele cara chato, aquele cara que vai tentar incomodar o zagueiro a qualquer custo, aquele cara que vai pro combate, vai dar abraçada, vai dar pernada, vai disputar, vai tomar cartão amarelo. Então, não sei se eles vão conseguir ter essa soberania tão grande nos desarmes. Eu acho que a raça do Kaiser, eu acho que o poder de disputa do Kaiser pode ser muito interessante nesse aspecto, sabe? De tirar esses caras da zona de conforto. E a movimentação do Kaiser também pode ser muito boa nesse aspecto. Porque o Renato Kaiser não foi centroavante sua carreira inteira. Ele veio se moldando como centroavante. Então, ter capacidade de sair da área, atuar em uma posição assim, um segundo atacante, um atacante mais de lado. Então, a partir do momento que ele tira um conte da zona de conforto dele, a partir do momento que ele tira um juninho da zona de conforto, sai da referência. E faz esses zagueiros terem o maior espaço pra percorrer. Então, eles vão ter que sair da área, não vão ficar ali só no momento onde eles se sentem mais confortáveis. Vão ter que vir pra intermediária, pro lado. Ele vai abrir espaço. E abrindo espaço, o Atlético pode ter uma infiltração de um Christian, como aconteceu contra o Atlético Aniense. pode ter a entrada na área de um Teranj, não sei se vai ser titular, um Jadson, um Vitinho. Enfim, os outros jogadores podem acabar tendo essa capacidade a partir da movimentação do Kaiser pra induzir o time do Bahia a sair da área, a gerar mais situações que gerem esse desconforto. Então, acho que o Renato Kaiser pode gerar esse tipo de situação, tanto com a movimentação quanto no momento de disputa. E agora, aproveitando também o ponto de número um, vai ser sobre o retrospecto do Renato Kaiser, né? Renato Kaiser é um cara que já foi muito importante, já foi nosso principal artilheiro, nosso principal jogador em algum momento, principalmente na temporada passada. Eu acredito muito que ele possa voltar a ser, mas tem uma estatística legal que o Kaiser é um cara que ele combina muito com o jogo reativo. É aquele atacante bom de contra-ataque, é aquele atacante bom de agredir pequenos espaços e ir nas costas do zagueiro. Então, acho que ele tem esse estilo muito adaptado e por isso deu muito certo no Atlético da temporada passada, que tinha esse estilo reativo, esse estilo de contra-ataque, de atacar com poucas pessoas. E como o Atlético vai jogar fora de casa, não vai ser um ataque mais posicional. Acredito que em muitos momentos o contra-ataque, a transição rápida com os laterais, com os volantes vão ser a nossa principal saída. Eu lembrei de alguns jogos interessantes que o Kaiser marcou gol fora de casa. Se eu tiver esquecido de algum, vocês podem comentar aqui também. Mas contra o Flamengo no Maracana marcou gol, contra o Internacional no Berarrio, contra o Goiás na Serrinha, contra o Bragantino em Bragança Paulista, contra o Botafogo no Engenham, contra o Lavaí na ressacada. Então, são vários times que o Kaiser acabou marcando gol fora de casa. Eu acho que tem a ver também com o retrospecto sendo um pouquinho supersticioso, mas tem a ver também com um pouco do estilo de jogo, com o contexto que ele se sente mais adaptado. Lembrando que os dois times que ele fez mais sucesso, o Atlético-Guaniense e o Atlético-Paranense. Dois times que jogavam nessa estratégia mais reativa de contra-ataque, de esperar o adversário para depois atacar. Então, como o jogo é fora de casa, acredito que o Bahia vai tentar também ter as ações do jogo. Acho que pode dar match. Então, confiando no resultado positivo do Atlético para a gente se manter nessa liderança e confiando também na ajuda de Renato Kaiser para também aumentar essa disputa, não deixar o Babi tão confortável. botar Babi, você vai voltar, pode até ser titular, mas você vai ter que jogar muito o que o Kaiser fez a parte dele. Se Deus quiser, o Atlético acaba vencendo o Bahia, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de sempre. Se inscrevam no canal. Vocês têm aqui nosso patrocinador Evolução Pisos. Se inscrevam no canal dele também, Empresa de Pisos que atende o Paraná quase inteiro. Entre em contato com eles que tenho certeza que eles vão dar o maior respaldo possível para atender vocês. Valeu? Tamo junto a nós!